Bom pessoal, a brincadeira de hoje é a seguinte, a aula de hoje é uma aula de termodinâmica e na termodinâmica a gente vai estudar a relação entre as energias relacionadas a um gás. E as energias relacionadas a um gás são basicamente três. Trabalho, que já está aqui, é por ele que a gente vai começar, calor e energia interna. Vou repetir, trabalho, calor e energia interna. E nessa altura do campeonato, dessas três energias, você já deveria saber, você já aprendeu e deveria saber, duas delas, que são trabalho e calor. Você no módulo anterior já deu uma olhada em trabalho e energia, um módulo de trabalho e energia. E num outro módulo você também já deve ter dado uma olhada em calorimetria, calor, trocas de calor, calor sensível, calor latente, esse blá blá blá, que nessa altura do campeonato já deve ser meio velho. A única energia nova da aula de hoje é a energia interna, só que a gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Energias relacionadas a um gás, primeiro é trabalho, segundo é calor, terceira é energia interna e a gente vai começar pelo trabalho. Tranquilo? A gente vai começar então pelo trabalho e como você deve lembrar, uma força realiza trabalho sempre que ela ajuda ou atrapalha um deslocamento. E eu vou repetir, a força realiza trabalho sempre que ela ajuda ou atrapalha um deslocamento. Como a aula de hoje é sobre energias relacionadas a um gás, para o gás realizar trabalho, o gás tem que realizar uma força que vai ajudar ou atrapalhar um deslocamento. Será que isso é possível? Será que um gás consegue realizar uma força a ponto de fazer algum móvel se deslocar? E a resposta é sim, com certeza. Imagina a seguinte situação que eu já desenhei aqui para você. Eu tenho um recipiente qualquer, nesse recipiente tem um gás dentro, que é esse meu gás rosinha aqui, e para esse gás não escapar, a gente está usando uma tampinha, um êmbolo azulzinho de massa M. Esse êmbolo é levinho, mas ele tem massa. Nem que seja 10 gramas, é a massa, a massa é 10 gramas. Então, recipiente com gás dentro, uma tampinha para segurar o gás, e essa tampinha tem massa M. O que eu vou fazer agora é uma coisa bastante simples, eu vou colocar esse negócio no forno. Se eu boto esse negócio no forno, eu vou fazer com que esse gás comece a receber calor. Esse gás, então, começa a receber calor, e o passo a passo aqui já foi dado, já foi visto, na aula de calorimetria. Quais são as etapas que vão acontecer aqui? Se o corpo recebe calor, a tendência é que a temperatura dele comece a aumentar, e temperatura é uma medida do estado de agitação das moléculas. Então, o meu passo a passo é, esse cara vai receber calor, a tendência é que a temperatura comece a aumentar, as moléculas começam a se agitar mais, e o cara vai se expandir. Eu sou muito repetitivo e vou repetir isso mais uma pela terceira vez. O cara recebe calor, a tendência é que a temperatura comece a subir, quando a temperatura sobe, as moléculas começam a agitar cada vez mais, e quando as moléculas começam a se agitar mais, a tendência é que esse gás comece a se expandir. Esse é o desenho que eu tenho do lado. Esse cara, quando as moléculas se agitam muito, esse cara começa a se expandir. Ele vai se expandindo, 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 até chegar a uma nova situação de equilíbrio, em que o êmbolo de massa M agora está mais lá em cima. Agora, lembra o que eu falei sobre trabalho? O gás vai realizar trabalho se ele aplicar uma força que ajuda ou atrapalha um deslocamento. E teve aqui uma força sendo realizada ajudando ou atrapalhando um deslocamento? Com certeza! Porque o êmbolo que estava numa altura aqui, olha a altura que o êmbolo estava. Você concorda comigo que quando esse gás, vamos para as fases de novo, recebeu calor, aumentou de temperatura, as moléculas começaram a se agitar mais, e ele expandiu, esse gás empurrou o êmbolo para cima? Com certeza! Esse gás aplicou uma força no êmbolo aqui para empurrar esse êmbolo para cima. E aí, sempre que o corpo realiza uma força que ajuda ou atrapalha um deslocamento, esse cara está realizando trabalho. Foi exatamente o que aconteceu. Trabalho é igual, lembra disso? Mais ou menos a força vezes o deslocamento. Poderia ter aqui um cosseno de teta, se tivesse algum ângulo, mas isso aqui para a gente nem interessa ainda. Você já deve ter visto algum livro, f vezes d, vezes cosseno de teta. Isso é só quando tem algum ângulo entre a força e o deslocamento, mas para a gente hoje não é importante. Então, o trabalho é mais ou menos, porque mais ou menos? Porque é de ajudar ou atrapalhar. Se a força ajuda, o deslocamento, o trabalho é positivo. Se a força atrapalha, o trabalho é negativo. Então, mais ou menos significa que essa força pode ajudar ou atrapalhar o deslocamento. Mais ou menos a força pela distância, pelo deslocamento. Como o gás se expandiu, empurrou o êmbolo para cima e o êmbolo andou, eu posso tranquilamente afirmar que esse gás realizou trabalho, ou aplicou uma força que realizou trabalho. Até aqui tudo tranquilo? Essa é a parte que você para, para você poder me dizer aí se você até aqui está entendendo ou não. Está tudo tranquilo?